A parte superior da primeira etapa das obras da Ponta Negra já está pronta. A inauguração é nesta sexta-feira. São 11 mil metros quadrados reformados. Novos bancos, iluminação e piso renovado fazem parte da estrutura. A área recebeu uma fonte computadorizada e três marquises que dão uma visão de toda a orla. O anfiteatro também está com um novo visual, uma cobertura que deve melhorar a acústica. Com a parte superior da primeira etapa pronta, as obras se concentram agora nos 800 metros de extensão da praia. A diferença maior desse projeto é que nós vamos ter uma praia perene. Nós elevamos o grade da praia em mais ou menos de 6 a 7 metros de altura. A maior cota da enchente, nós elevamos praticamente um metro dessa maior cota e estamos enchendo todo de areia. Quer dizer, futuramente nós vamos ter uma praia o ano todo. Olha, para quem gosta de passar o Réveillon na Ponta Negra, já pode fazer os planos para o próximo dia 31. A tradicional virada do ano está confirmada com a apresentação da dupla nacional Bruno e Marroi. Olha, as frutas regionais são uma boa opção para quem quer economizar na hora de fazer a ceia natalina. A repórter Larissa Neves saiu pelas ruas, pelas feiras da capital, para saber quais são as mais vendidas. Ameixa fresca, 9,80 quilos. Nectarina, 12 reais. Essas frutas aqui do Natal, pêssego ameixa, são caras? Super caras, principalmente nessa época, né? Para o salário da gente hoje em dia, eu acho caro, né? Quem já foi às compras para a ceia natalina se deparou com o valor nada convidativo das frutas tradicionais dessa época. Todo ano em dezembro, elas sofrem um aumento nos preços. Por isso, muita gente tem investido numa troca tentadora para quem quer gastar menos. E você, já pensou em trocar a ameixa pelo mamão, o pêssego pelo abacaxi e a nectarina pela banana? A opção pode ajudar você a economizar nesse fim de ano sem deixar de incluir as frutas no cardápio. E a diferença entre os preços das frutas é grande. Na primeira opção, é possível economizar 7,80 reais. Na segunda, são 10 reais a menos. E na troca da nectarina pela banana, você chega a pagar 9 reais mais barato. Tem muita gente trocando aí as frutas natalinas pelas regionais? Trocam. Tem deles que trocam por causa do preço, né? Sempre é mais em conta, eles vêm, consomem mais a regional por causa da economizar mais um pouco. As mudanças também, segundo essa nutricionista, enriquecem o cardápio deste fim de ano. O ideal é você montar uma mesa farta com frutas. E nessas opções, misturar as nossas frutas, frutas que a gente tem aqui, regional, que tem um valor nutricional muito expressivo, porque foi coletada aqui, foi plantada aqui e nós colhemos aqui. Além de baratearem a ceia natalina, as frutas regionais vão dar um toque tropical no seu cardápio. Para você que acompanhou essa edição do Jornal do Tempo pela internet, muito obrigado pela companhia. A gente volta a se encontrar em breve. Até lá. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri